Quando as pessoas pensam em viajar aqui por Portugal, logo pensam vinho, história, mas Portugal tem muito mais. Tem um litoral lindíssimo, com praias incríveis e as ilhas, né? As famosas Ilha da Madeira, Açores e tem muito mais. Eu vou te apresentar hoje as Ilhas Berlengas, menos conhecidas e são lindíssimas. A gente sai de Peniche, que fica aí uns 100 quilômetros de Lisboa, numa viagem de uma hora e meia, duas horas. E depois, Maradeira. Saindo de Peniche, a gente vai no Catamarã até as Ilhas Berlengas. São muitas as opções de passeios, em grupos, individuais, com tipos de barcos diferentes e para todos os bolsos. A viagem é marcada por belas paisagens e excelente companhia. E para melhorar, a gente ainda conseguiu ter a companhia dos golfinhos. Aqui, ó. Estão pulando aí na frente. Esperando, mas não viu? Aqui, estão aqui, ó. Foram 13 quilômetros percorridos em aproximadamente meia hora. Poxa, o mar estava tranquilo. Então, não balançou tanto assim. A chegada, o que logo impressiona, é a cor, a beleza, a transparência dessa água. Essa ilha aqui, Berlenga Grande, é a maior do arquipélago e a única habitável. Foi chamada de Ilha de Saturno ou Ilha dos Sonhos, pelos antigos. Estiveram por aqui os vikings, os mouros e também os piratas ingleses e franceses. Em 1513, os monges da Ordem dos Jerônimos montaram aqui na ilha um mosteiro. Um mosteiro da misericórdia. Mas essa ilha tão árida, tão inóspita, e mais os corsários que passeavam por aqui, acabaram transformando a vida dos monges em algo impossível. E eles foram embora. Pouco resta dessa época. O Forte São João Batista foi construído no século XVII para defender a ilha da Berlenga dos piratas espanhóis e franceses. O mosteiro foi destruído por eles. Havia produção de agricultura e animais na ilha. E como era uma zona de passagem dos piratas, era muito fácil. Essa é a imagem mais emblemática, que todo mundo conhece, das Ilhas Berlengas. É de tirar o fôlego. Pena que a câmera não fotografa, não mostra o que a gente está vendo. É lindo isso aqui. E tem o nome Gruta Azul, porque com a incisão da luz solar, a água aqui vem a percepção que é a mesma azul. Como podem ver lá. Lindo. Esta gruta aqui é uma segunda galeria da Gruta Azul. E quem tiver experiência em mergulho em apneia, consegue mergulhar deste lado e se ir do outro lado do fora. As Ilhas Berlengas são as únicas ilhas aqui de Portugal, onde as aves pelágicas param para se reproduzir ou mesmo para descansar. Aí você vai falar, tá Renata, o que são aves pelágicas? Fiz a mesma pergunta e descobriu o seguinte. Que são as aves que ficam a maior parte da vida nos oceanos, nas ilhas, voando pelos mares. Mas, este aqui não é exatamente um exemplo de ave pelágica, que ela também fica lá no continente. Mas, saber que isto aqui é um paraíso das aves é bom. As formações rochosas desta ilha criam figuras incríveis e cada vez mais belezas para a gente ver. Agora, para mergulhar, é preciso coragem, porque a água aqui é bem gelada. Adorei conhecer essa joia portuguesa. Me despeço desse paraíso natural muito bem cuidado e inesquecível. Foi um passeio lindo, delicioso. Vale mesmo a pena você colocar na sua agenda quando vier a Portugal. Tchau, tchau.